Boa noite a todos, meu nome é Jean César e para mim é uma alegria poder estar aqui hoje com vocês. Fico muito feliz de que vocês estejam aqui numa noite de sábado para ouvir falar de um tema filosófico. Eu acredito que o tema que nós selecionamos para falar hoje é um tema que interessaria a qualquer ser humano, eu posso colocar dessa forma, dado especialmente o contexto no qual nós vivemos hoje. Nós estamos vivendo hoje num contexto socioeconômico, político, que basta que qualquer um minimamente informado leia qualquer coisa e vai perceber que a situação, não apenas no Brasil, mas na realidade no mundo inteiro, tem se tornado a cada dia mais crítica. Nós temos uma população que cresce desmedidamente e que nós já percebemos que causa graves consequências ao meio ambiente. A nossa sociedade assumiu características muito consumistas e isso tem degradado toda a natureza, tem degradado os recursos naturais, a tal ponto que isso já começa a colocar em risco de vida, boa parte de populações, especialmente populações carentes ao redor do mundo, para quem já falta água para beber. E juntamente com isso, uma intolerância crescente, uma intransigência crescente por parte das populações de muitos países, para não dizer de quase todos os países do mundo. governos ao redor do mundo assumindo atitudes de cada vez maior intransigência, de maior intolerância. E isso tem tornado as nossas sociedades ao redor do mundo inteiro muito polarizadas. Há muitas lutas, há muitos conflitos e acrescentado aos problemas que eu já citei, os problemas ecológicos, não é preciso que a gente tenha nenhuma bola de cristal para saber que o futuro não será muito fácil. Há muitas pessoas que são bastante otimistas. Eu aprecio o otimismo, mas há muitas pessoas que acreditam, por exemplo, que a tecnologia vai resolver nossos problemas. É mais de uma ocasião, conversando com pessoas, também vídeos que vocês podem ver no YouTube. Há várias pessoas entusiastas das soluções tecnológicas, acreditando que o avanço tecnológico irá solucionar os problemas humanos. Eu, infelizmente, não acredito nisso. Eu acredito que a tecnologia é muito boa quando há pessoas boas manejando a tecnologia. Se você tem uma boa máquina, operada por uma boa pessoa, ela vai nos gerar riqueza, vai nos gerar boas condições. Mas, por melhor que seja a tecnologia, por melhores que sejam os equipamentos, se não há pessoas boas manejando, então nós não temos garantia nenhuma de que essa tecnologia vá ser positiva. E, na realidade, há também os catastrofistas que mostram um futuro muito negro, por causa de coisas como inteligência artificial, de máquinas tenebrosas que irão nos perseguir no futuro, inteligentes. Bom, há extremos, há muitos pontos de vista. E o que eu quis trazer hoje para vocês, baseado numa obra que nós apreciamos muito, que se chama Interesse Humano, daí o título da palestra, de um renomado filósofo, teósofo do século XX, chamado Sri Ram, era um indiano, foi o tema, justamente, do ponto de vista alheio, o ponto de vista da outra pessoa. E eu gostaria, então, de falar um pouco a respeito disso. Para nós, isso faz muita falta. Nós acreditamos que uma das principais questões, no que diz respeito à solução dos problemas, que eu enumerei e dos muitos que todos conhecemos, a solução passa por essa coisa tão simples, que é a gente reconhecer, respeitar, compreender o ponto de vista da outra pessoa que se encontra diante de nós, seja ela quem for, qualquer pessoa. Isso é um fato. Em qualquer área do conhecimento humano, nós sabemos que, para você conseguir manejar algo, desde fazer um bolo, seguir uma receita na cozinha, ou utilizar um equipamento, ou produzir algo numa indústria, qualquer coisa que a gente queira fazer para que isso possa ser feito, é necessário, antes, que haja a compreensão de quem se propõe a fazer. Se eu não compreendo, se eu não entendo do que se trata, como se faz, então, não é possível que eu possa fazer isso bem feito. Na realidade, para que qualquer coisa funcione bem, é necessário que haja uma compreensão. E agora, vamos tratar, então, do que eu considero, nós consideramos como de fundamental importância, a compreensão do ser humano. Hoje, nós temos cursos abundantes. Eu recebo frequentemente e-mails, todo mundo aqui deve conhecer, de cursos com temáticas que são quase que infindáveis, de tudo o quanto há que uma pessoa pode acessar através de um computador ou de um celular. E você pode fazer curso de qualquer coisa, e poder aprender qualquer coisa, do ponto de vista técnico. Mas, nós percebemos isso, e foi justamente o que eu abordei, que, na realidade, a problemática humana, hoje, ela não reside exatamente na falta de conhecimento técnico. Se vocês forem observar os problemas pelos quais passa a nossa sociedade, no mundo inteiro, não só no Brasil. Às vezes, nós, brasileiros, temos uma tendência de ser muito críticos do Brasil, dos problemas do Brasil. Mas, na realidade, a problemática que o Brasil vive hoje é uma problemática não do Brasil, é uma problemática do mundo. A nossa sociedade se tornou, para bem e para mal, universal. E, hoje, o mundo inteiro vivencia os mesmos problemas. E o que nós podemos perceber, e não precisa de grandes reflexões, nem de grandes conhecimentos para isso, é que os nossos problemas não estão na técnica. A maioria das pessoas, quando perguntada o que você poderia ter para melhorar a sua vida, a maioria vai dizer um pouco mais de dinheiro e várias coisas desse gênero. Mas, no fundo, no fundo, cada um pode reconhecer que os seus problemas realmente estão na dificuldade, por exemplo, de se relacionar com o seu esposo ou esposa, namorado, namorada, filhos, patrão, funcionários, vizinhos e por aí vai. Na realidade, os nossos problemas não são exatamente técnicos. Os nossos problemas são humanos. Então, a solução para os nossos problemas passam necessariamente pelo conhecimento humano. Nós precisamos aprender a compreender as outras pessoas. Em filosofia, existem algumas máximas, existem algumas ideias-chave. Dentre elas está essa fundamental, de que eu tenho que, primeiramente, conhecer a mim mesmo. Eu tenho que conhecer a mim mesmo para daí eu poder conhecer as outras pessoas e compreendê-las e me relacionar com elas. A compreensão, então, vai ser uma chave fundamental para as relações humanas e, portanto, para as soluções de todos esses problemas que a gente está mencionando. Uma chave que todo mundo já viu desde criança. Quem nunca ouviu essa frase? Não faça ao outro aquilo que você não quer que façam a você. Ou, faça ao outro aquilo que você quer que os outros façam a você. A gente repete isso, a gente fala isso sempre que nos interessa, mas nós, na realidade, poucas vezes tomamos isso realmente a sério. E, quando surgem as oportunidades, o que nós, muitas vezes, vamos fazer é nos aferrar às nossas próprias opiniões, nos esquecendo que, talvez, a opinião do outro também tenha valor. Existia um político mineiro, da velha guarda, e tem uma passagem curiosa da vida dele que foi relatada por um assessor dele. e ele contou que, numa certa ocasião, entrou um político no gabinete desse político maior, que era governador de Minas na época, e contou lá uma história para ele, reclamou de uns problemas que ele estava passando, e esse político falou para o colega dele, falou, olha, você tem toda a razão, isso que você está me falando está corretíssimo, e a gente tem que ir atrás dos responsáveis e corrigir esses problemas. Aí está, daí a pouco, entra outro e fala o contrário, e diz tudo diferente do que o primeiro havia dito, e ele concorda novamente com tudo o que o segundo fala. Não, você está com toda a razão, realmente. E aí, quando saiu o segundo, o assessor não segurou e falou, mas, ô político, o senhor havia dito tal coisa para o primeiro que entrou, agora está dizendo o contrário para o segundo? O senhor está sendo contraditório? E aí, esse ex-governador de Minas respondeu para o assessor dele, mas você não é de ver que tem toda a razão? Eu gosto dessa ideia, pensar que, de alguma forma, todos têm razão. Todo mundo deveria considerar, a partir desse ponto de vista, se você refletir sobre o porquê, o que foi que levou uma pessoa a ter desenvolvido o seu ponto de vista, o que foi que levou uma pessoa a pensar da forma que ela pensa, se você refletir sobre isso, tomar um tempo para pensar a esse respeito, vai acabar chegando à conclusão desse velho político lá, que era bastante estrategista, político. Você vai saber que o ponto de vista alheio não está fundamentado em má vontade, não está fundamentado em má intenção. Na realidade, o ponto de vista da outra pessoa está fundamentado na experiência de vida dela. Ele desenvolveu esse raciocínio a partir da sua própria experiência de vida. Se essa experiência de vida está correta ou está errada, não entra no mérito nesse momento, porque o que eu quero saber é o que é que fundamenta o ponto de vista da outra pessoa. E eu vou chegar à conclusão que, da mesma forma que eu penso sobre as minhas próprias opiniões, essa outra pessoa também pensa que a opinião dela está correta. Ou seja, todos têm razão. Ninguém está sem razão. Alguma razão a pessoa tem de ter a opinião que tenha. E é isso que nós temos que considerar no momento de nos relacionarmos com as outras pessoas. E esse é um ponto de falha nosso. É que quando nós vamos nos relacionar com as outras pessoas e a outra pessoa expressa uma opinião que é contrária à nossa própria, então o que nós vamos pensar é que essa pessoa está de má vontade, que ela está mal intencionada, que ela quer nos enganar e por aí vai. E não é bem assim. As coisas nem sempre são assim. Aliás, muito provavelmente não são assim. Quando nós estamos tomados por sentimentos exacerbados, nós percebemos claramente que não conseguimos refletir sobre a opinião contrária. Se você não está bem emocionalmente e uma pessoa chega e expressa uma opinião contrária à sua, o mais provável é que você reaja de uma forma impulsiva e fora de propósito, de maneira exagerada. Também, se estamos tensionados, isso é muito comum no trabalho. A gente, às vezes, está sobrecarregado. Vivemos uma sociedade que nos cobra produtividade. É uma sociedade que nos exige cada dia mais produção. E, às vezes, esse tipo de tensão faz com que nós percamos de vista o aspecto humano da vida e observamos apenas a necessidade de produzir, de fazer. E, às vezes, as pessoas não estão bem. Então, seja porque eu não esteja bem emocionalmente, por estar ressentido, magoado, seja lá o que for, ou porque eu esteja tensionado, muito provavelmente eu não vou ser capaz de analisar de uma forma humana o ponto de vista da outra pessoa. E quando, finalmente, passa essa situação e você volta ao centro e está bem, está tranquilo, chegaram às férias ou fim de semana ou, simplesmente, porque você conseguiu se recompor e vai refletir sobre isso. É muito comum isso acontecer. Você vai refletir sobre tudo o que falou, tudo o que fez, etc. E você vai concluir que foi injusto, que você falhou com aquela pessoa. E, geralmente, aí é tarde. Às vezes, dá para remediar e o indicado é que a gente faça isso. É muito salutar, saber pedir desculpas, saber falar para o outro, olha, eu estava num mau momento, me perdoa, me desculpe pelas coisas que eu disse. Mas o fato é que, se estamos mal, nós temos a tendência de não conseguir observar o ponto de vista do outro. Se estamos bem, conseguimos. O que devemos buscar, então? E isso é uma das características fundamentais da filosofia, uma das buscas da filosofia. Uma vida disciplinada, tendo em vista esse foco. O que é que eu tenho que fazer para estar sempre bem? E entendamos bem, não confortáveis. Todo mundo gosta de estar confortável, todo mundo gosta de estar tranquilo. Não se trata disso aqui. Se trata de como é que eu faço para eu sempre ter a capacidade de analisar as outras pessoas, as circunstâncias, de uma forma humana, de uma forma tranquila, de uma forma que me permita considerar o ponto de vista alheio e não apenas o meu próprio. Normalmente, nós pensamos sempre em interesses pessoais. Nós sempre pensamos naquilo que vai nos beneficiar. Isso é uma forma errada de pensar. Nós temos sido educados de uma maneira errada na nossa sociedade, acreditando que nós temos que fazer as coisas de acordo ao nosso interesse. Não deveria ser assim, porque nós fazemos parte de uma coletividade e se cada um atua apenas com o benefício do seu próprio interesse, isso distorce a realidade, isso distorce as necessidades da sociedade. Deveríamos sempre considerar que aquilo que eu quero tem que ser também bom para todos que estão ao meu redor. E a nossa busca deveria ser essa, uma disciplina de vida que nos permitisse sempre ter em vista o ponto de vista da outra pessoa, o respeito aos demais. Colocar-se no lugar do outro, novamente, saber se perguntar e se eu estivesse no lugar dele? E se a minha situação fosse a mesma dessa pessoa? Como é que eu pensaria? Quais seriam as minhas reações? Muitas vezes nós não fazemos esse exercício simples. Se eu estou na posição de patrão, eu tomo as minhas decisões e quero, na marra, que as pessoas que estão sob o meu comando sigam todas essas decisões. Mas eu falei bom dia para ele? Eu perguntei como é que está a família dele? Se ele não está doente? Se ele não está com algum problema financeiro grave? Eu estou sabendo das circunstâncias de vida dessa pessoa, saber fazer esse tipo de avaliação humana, de conseguir compreender os sentimentos das outras pessoas antes de querer que elas hajam da forma como é da minha expectativa, isso seria de fundamental importância para que a gente adquirisse a capacidade de nos relacionarmos de uma forma verdadeiramente humana. Nossos problemas, os problemas que a gente observa na nossa sociedade não são econômicos. Algum tempo atrás, tem alguns anos já, teve um grupo de acadêmicos que fez uma pesquisa que eu achei muito interessante. Eles queriam saber qual era o país mais feliz do mundo. Geralmente, você vai ver pesquisas que dizem respeito qual é o país que tem o melhor IDH, que tem o melhor PIB, que tem, sei lá, algum índice desse tipo. Não, eles queriam saber quem era mais feliz, qual era o país que era mais feliz. Bom, os critérios que eles utilizaram, eu nem me lembro, e isso caberia muitas discussões, mas não importa. O fato que me chamou muita atenção, que eu achei muito interessante, é que no final da pesquisa, eles chegaram à conclusão de que as pessoas mais felizes do mundo viviam numa ilhota do Pacífico, longe da internet, longe de toda essa tralha de coisas que a gente acumulou e que considera hoje essencial para uma pessoa que possa minimamente se dizer bem-sucedida. Uma pessoa bem-sucedida tem que ter um carro do ano, tem que ter uma boa casa, tem que ter status, tem que ter uma certa projeção social e uma série de outras coisas desse tipo. Bom, as pessoas mais felizes do mundo dentro dessa pesquisa viviam numa ilhota perdida que ninguém sabe o nome, que país que é esse. Na realidade, o que nós precisamos para ser felizes está bem longe disso que nós temos sido ensinados nas nossas escolas, nas nossas universidades. nós consideramos que é muito imprudente a gente se desfazer do ponto de vista de uma pessoa, não observar o que realmente essa pessoa pensa ou o que essa pessoa quer e desconsiderar esse seu ponto de vista. Na realidade, quando nós fazemos isso, não é difícil da gente ver isso nas outras pessoas. Hoje, nós estamos vivendo no Brasil uma situação que, como eu comentei, na realidade é mundial, mas que tem se evidenciado aqui também, recentemente, especialmente, de uma polarização da sociedade. Hoje, existe uma polarização da nossa sociedade em andamento. Se você se considera parte de um lado desse polo o que você pensa a respeito das pessoas que estão do outro lado, no outro polo? Normalmente, nós vamos pensar a respeito das pessoas que estão no outro polo que elas estão presas a um conceito equivocado da realidade. Nós vamos considerar que elas estão prisioneiras de uma forma de pensamento. Não estaria por aí. O que vocês acham? não é isso mesmo? Nós, quando observamos as pessoas que pensam o contrário de nós, a gente pensa assim, mas não é possível, como é que ele pode estar nessa situação? Mas, será que eu, que me considero a pessoa que tem um livre pensamento, que considero que a minha opinião foi uma opinião baseada em fatos e não em fantasias? Será que eu também não estou prisioneiro de uma outra forma que é o contrário daquela, mas é uma outra forma de aprisionamento? Na realidade, a maioria de nós se encontra prisioneiro de alguma forma de pensamento. Aqui em Nova Acrópole, nós estudamos filosofia e uma coisa que a gente observa, no início, quando a gente começa uma turma, de vez em quando a gente pergunta, quem é que considera que é preconceituoso? Quem é que considera que é fanático ou qualquer coisa desse tipo? Olha, de 100, 100 vão responder que não, ninguém se considera isso, ninguém se considera preconceituoso. Se eu identificar em mim mesmo que eu sou preconceituoso, é óbvio que eu vou tratar de mudar isso mais rápido que eu posso, então eu não me considero preconceituoso. Passados alguns anos de estudo de filosofia, lembrem o que eu comentei, que é uma máxima da filosofia, isso do conheça-te a ti mesmo. Passados alguns anos de 100, eu não vou dizer 100, mas a maioria vai chegar à mesma conclusão, olha, eu não sabia que eu era tão preconceituoso. Nós temos uma trincheira que nós cavamos e nos enfiamos nela, e a partir desse ponto a gente fica se defendendo do inimigo e há um inimigo. Deveríamos nos perguntar isso. E para o outro, quem é o inimigo? Se observarmos o que se passa conosco ao longo da nossa vida, e cada um aqui já tem uma experiência de vida, mesmo os mais jovens, vai observar isso que a cada momento, não todos os dias, obviamente, mas a cada etapa, a cada fase da nossa vida, nós olharmos para trás, temos uma percepção que já foi definida por muitos pensadores, por muitos filósofos, uma percepção de despertar. Eu estou seguro que a maioria de vocês já deve ter sentido isso algumas vezes. de repente você acorda de manhã, ou não precisa nem ser de manhã, em algum momento, você olha ao redor e você tem a nítida impressão de que as coisas não são do jeito que até ontem, até agora a pouco, você imaginava que eram. E é como essa sensação de nossa, como eu era ingênuo, é como eu via as coisas de uma forma equivocada, não, agora, eu estou vendo com clareza, agora eu estou vendo as coisas de uma forma mais correta. Só que passado algum tempo, o fenômeno se repete e depois de algum tempo, novamente, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que depois de ter vivido 70, 80 anos, diga que pensa e sente igualzinho a quando era criança. Na realidade, isso é impossível, se alguém falar isso, vai estar mentindo, não tem como ser assim. Ok, se é assim, se a cada etapa da nossa vida, se a cada fase da nossa vida, nós temos esse despertar e temos essa sensação de acordar para uma nova realidade, isso significa mudamos de opinião, sabendo disso, que a opinião que eu tenho agora, amanhã pode ser outra, porque se a que eu tinha ontem, eu não tenho mais hoje e ela mudou, por que pensar que essa opinião que eu tenho agora é a verdade e que eu devo defendê-la com unhas e dentes e se for necessário lutar por ela? Não faz sentido isso, ou faz? Pensando racionalmente, né? às vezes os filósofos foram acusados ao longo da história de muitas coisas, mas isso sempre foi uma característica do filósofo e, aliás, talvez por isso tenha sido perseguido em alguns momentos da história, é que, para nós, tudo deve ser refletido, tudo deve ser pensado, eu não posso aceitar um ponto de vista simplesmente pelo critério da autoridade, porque foi alguém que disse, não, eu tenho que refletir, isso é verdade, mas baseado em que? Isso que eu falei para vocês agora, essa opinião que eu tenho hoje, será que eu vou mantê-la amanhã? Será que ela será a mesma? Isso faz parte essencial da filosofia, saber que o que eu sei agora, nesse momento, é só uma opinião, não é a verdade, porque a verdade, quem somos nós para definir o que é a verdade? Há uma frase muito famosa de um filósofo que viveu na Grécia antiga, e todo mundo já ouviu falar dele, Sócrates, que nos últimos momentos da sua vida, na realidade, foi quando ele estava se defendendo num tribunal, ele disse essa frase que ficou famosa para a história, só sei que nada sei. Alguns chegam a pensar que ele estava sendo apenas falsamente modesto, na realidade, ele estava expressando uma realidade, que é justamente isso que eu estou tentando passar agora. O que eu sei agora, daqui a pouco será outra coisa. Não significa que não exista a verdade, não vamos entender mal. Às vezes, a minha opinião no momento, ela é uma e amanhã é outra, mas não significa que ao contrário, é um outro aspecto da realidade. Cada ponto de vista nesse sentido conformaria como que um aspecto da realidade. Toda proposição tem dois ou mais lados. As coisas nunca são só uma coisa. Se existe o frio, é porque existe o quente. Se existe o esquerdo, é porque existe o direito. E tudo mais que todo mundo entende. As coisas sempre são expressas em duplas. Existe dois lados ou vários lados, vários aspectos. E qual é o lado que está certo? Como eu falei então a respeito da politização nacional e do mundo inteiro, qual lado está certo? Há um lado que está certo? Como eu coloquei aqui a esquerda ou a direita, o socialismo ou o individualismo. O que é o correto? a liberdade ou a obediência? Mas por que pensar que uma coisa seja de fato contrária à outra? Por que pensar que uma coisa se contrapõe realmente à outra? Não caberia isso, como falou esse velho político mineiro. Todo mundo tem razão e essas proposições, cada uma delas, não teria cada uma delas uma validade? Será que apenas um lado está certo? Em filosofia, o que nós vamos entender é que as muitas opiniões, que os muitos aspectos que assumem a realidade, os muitos lados de uma coisa, na realidade, são aquilo que eu posso acessar da verdade, da realidade dessa coisa. todo mundo já deve ter ouvido esse conto oriental, que eu gosto muito porque expressa muito bem essa ideia. Chamaram um grupo de cegos para conhecer um elefante. Já ouviram essa história? Bom, chamaram esse grupo de cegos, uma meia dúzia de pessoas cegas, para conhecer um elefante. Eles nunca tinham tido contato com um elefante. Bom, o primeiro se aproximou do elefante no rumo da tromba e apalpou a tromba do elefante. O segundo veio e apalpou a pata do elefante. O terceiro apalpou o lado, a lateral do elefante. E aí, cada um deles, do lado que chegou do elefante, foi dar uma descrição do que era um elefante. Já dá para vocês imaginar o que cada um deles vai falar? O que pegou na tromba falou que o elefante é como uma cobra, grossa, flexível, forte. o outro que pegou na pata, na perna do elefante, falou que o elefante é como uma coluna, é forte, firme. O que pegou na lateral falou que é uma parede. Então, assim é a visão da realidade nossa. Nós não vemos a realidade, nós vemos uma expressão da realidade, um aspecto da realidade. E, ao tomar contato com esse lado, que foi o que a gente conseguiu ver, que foi o que o nosso ponto de vista, a própria expressão ponto de vista já indica essa ideia, significa que eu me encontro num ponto e, a partir desse ponto, eu tenho uma visão das coisas. Olha, se eu observo qualquer objeto a partir de um ponto, eu não tenho a visão, a percepção do objeto como um todo. Eu só estou vendo um lado do objeto. Eu olho para vocês, eu só estou vendo um aspecto da realidade que são vocês. Eu não estou vendo muitas, infinitas coisas que vão fazer parte do que são vocês. E, assim, em tudo. Essas reflexões nos conduzem à percepção de que, na realidade, as muitas opiniões que há, todas elas, são expressões de uma realidade que não se encontra nesse plano. nós não estamos vendo a realidade. Quando descobriram a gravidade, na realidade, a gravidade é algo que sempre afetou a vida humana. E, num dado momento, alguém foi capaz de descrevê-la, medi-la e falar todas as características da gravidade. A gravidade afeta o mundo objetivo e você tem uma percepção dela. Mas, onde é que a gravidade se encontra? o que é a gravidade? É uma lei, correto? Você pode ver a lei, tocá-la, observá-la com esses olhos? Não. Ela se encontra numa outra dimensão. Muitos povos da antiguidade estudaram as coisas tendo em vista essa ótica. Nós temos o mundo real e, a gente chama de real esse mundo aqui, mas, na realidade, várias tradições antigas vão dizer que esse não é o mundo real. Porque, se ele fosse real, ele se manteria sempre. Porque aquilo que é, é. Essa era a visão. O mundo real é aquele que deu origem a esse. O mundo das leis, dentro da visão mais científica, é o que deu origem a isso. Nós não poderíamos imaginar, então, que a verdade é algo que se encontra numa outra dimensão e que se projeta no nosso mundo através das muitas formas que nós podemos observá-la. Algo assim, eu tentei ilustrar aqui. A verdade se encontra lá, lá longe, numa dimensão distante. Só que ela se projeta aqui. Assim como as leis que nós conhecemos se projetam no nosso mundo e geram efeitos. que são observáveis e você tem muitos tipos diferentes de efeitos que são observáveis a partir das leis que se manifestam aqui. Aqui estão as nossas opiniões, tão diversas quanto o número de pessoas que há. Somos muitos, cada um de nós tem uma opinião. Quem está correto? Qual é a opinião que é válida? É muita pretensão da nossa parte acreditar que é a nossa opinião que é a correta e que a opinião do outro é a errada. Por isso eu disse que eu gosto muito da reflexão desse velho político mineiro. Todo mundo tem razão. Basta que a gente seja capaz de conhecer as suas razões. às vezes aquela pessoa que nós acreditamos que é preguiçosa e que não faz as coisas como deveria ela esteja passando por problemas ou ela tenha tido uma educação. Você não sabe como foi a vida dela, você não sabe o que se passou com ela para simplesmente julgá-la. Aquela pessoa que agiu de maneira grosseira, você sabe como ela foi tratada na infância, você sabe que história de vida ela possui para poder dizer isso? A forma como cada um é, a maneira como cada um age é o que ele pode, é o que ele é capaz de ser. Então, não cabem julgamentos. Gostaríamos que o mundo fosse um lugar melhor, gostaríamos que todas as pessoas fossem melhores em Nova Acrópole, nós trabalhamos por isso, nós acreditamos que o mundo pode ser um lugar melhor, lutamos por essa, essa é a causa da nossa instituição, da Nova Acrópole, nós acreditamos que o mundo pode ser um lugar melhor. E como é que o mundo poderá ser um lugar melhor? Quando ele for formado por pessoas melhores, agora, eu tenho o poder de mudar a outra pessoa? A gente gosta de escrever uma frase nos nossos folhetos que, para mim, ilustra muito bem essa ideia. Mude você, mude o mundo. Muito tempo atrás, eu ouvi falar de uma teoria, uma hipótese que foi formulada por um cientista social. Ele propôs a seguinte hipótese, que cada pessoa na face da Terra está conectada a outra pessoa na face da Terra por, no máximo, seis níveis de relacionamento. Então, numa corrente com sete pessoas, você abarca qualquer indivíduo na face do planeta. Então, eu tenho um grupo de amigos, eu conheço algumas pessoas. Essas pessoas conhecem outras que conhecem outras. Com uma linha de sete pessoas, ou seja, seis relacionamentos, por isso se chama Teoria dos Seis Graus de Relacionamento, se vocês buscarem na internet vão achar, você alcança qualquer pessoa na face da Terra. Correto? Como é que você pode mudar uma pessoa ao seu redor? Todo mundo aqui consegue perceber isso com facilidade. Se você age de uma determinada forma e essa forma é positiva e ela agrada e ela impacta as pessoas ao seu redor, as pessoas vão tender a copiar o seu modelo ou, pelo menos, se sentir minimamente influenciadas pela sua ação. Não é assim? e esse grupo de pessoas que foi influenciado pela sua ação, por sua vez, eles não vão de alguma forma influenciar aqueles com quem eles estão conectados? Então, quantas pessoas eu preciso mudar para eu influenciar o mundo inteiro? Uma pessoa. É nisso que nós acreditamos. Nós não acreditamos que a gente tenha o poder de mudar as outras pessoas. Nós acreditamos que, se isso fosse possível, Cristo, Buda, Krishna, Maomé e todos esses grandes mestres que a história registrou foram figuras fantásticas que deixaram um legado fabuloso. Eles teriam feito isso por piedade, por um sentimento de pena da dor e do sofrimento humanos. Eles teriam tratado de nos mudar, de nos modificar, mas eles não puderam. Então, não somos nós na nossa pretensão que vamos chegar para alguém. Todo mundo aqui já deve ter passado por uma situação, não é? Uma pessoa é muito lenta e você fala para ela, larga de ser lerdo, anda mais rápido. Você acha que a pessoa já não teria mudado há muito tempo atrás se o que estivesse faltando fosse só esse seu comentário? Você chega para uma pessoa e fala, sei lá, de qualquer objeto ou até da forma física da pessoa e, mas você está muito gordo ou você está muito magro, olha isso, olha aquilo e é só isso que estava faltando, esse seu comentário para tudo mudar na vida dessa pessoa. Nós não temos essa capacidade, nós estamos sendo só críticos e o crítico não é bem aceito por ninguém. Existe uma ideia muito difundida na nossa sociedade que se chama crítica construtiva. Eu estou por ver. Crítica construtiva, crítica é crítica. Se você quer realmente ajudar uma pessoa e é isso que nós propomos, você quer ajudar uma pessoa, seja um bom exemplo para ela. Inspire-a a que ela seja melhor. Nós não vamos mudar as outras pessoas falando para elas, muda, faz isso, faz aquilo. Não, faça você, seja você um modelo de mudança. E aí a outra pessoa, se quiser, porque aí entra a liberdade de cada um, se quiser, se ela realmente se sentir inspirada, talvez ela vá mudar. Mas não tenha pressa porque isso é um processo bem lento. O ponto de vista alheio dentro desse contexto, dentro dessa ideia, cada ponto de vista, da imensidade de pontos de vista que há ao nosso redor, todos conectados, poderiam nos fazer alcançar uma riqueza que é inimaginável para nós. Se você pegar a experiência de todos os ceguinhos que eu comentei, cada um deles descreveu o elefante de uma forma. Quem poderia ter uma imagem do elefante? Pelo menos próxima, vai ser muito difícil de ter uma imagem real do elefante a partir desses pontos de vista. Mas não deveríamos ouvir a todos se fôssemos cegos também? Não deveríamos ouvir as opiniões dos nossos amigos cegos para daí formular uma ideia aproximada? Ou seja, eu deveria considerar a opinião de todos? Não só a minha que eu só peguei num pedaço do elefante? Não. A soma das opiniões de todos. Não é uma, é o conjunto. Ah, mas é muito contrária à minha. O preto e o branco vão formar infinitas escalas de cinza e as outras cores todas. E todas são necessárias. O nosso corpo é formado por quase que infinitas células, são trilhões de células. Cada uma delas é diferente da outra, cada uma tem uma função. E, no entanto, não daria para ter um organismo sem essa diversidade de células. As outras contêm qualidades que nós não possuímos. Às vezes, pessoas que não tiveram nenhuma cultura acadêmica, que não estudaram, que, às vezes, não sabem nem assinar o próprio nome, ouvi-las, pode nos trazer uma visão de mundo e de verdade que a gente nem imagina, que poderíamos aprender com essa pessoa. Um ponto de vista pode ser uma opinião ou pode ser uma atitude. O que nós acreditamos é que é a atitude quem faz a diferença. Nós podemos ter opiniões variadas, nós podemos ter pontos de vista variados, mas o que é que vai de fato mudar a vida, o que vai tornar a nossa vida realmente feliz. Não são meramente opiniões. A gente tem muitas pessoas com muitas ideias. Agora, o que é que realmente faz diferença na nossa vida? São atitudes, são ações. Como eu comentei agora há pouco, falar para uma pessoa faça isso ou faça aquilo, até pode ser que essa pessoa faça bom proveito do que você está dizendo a ela, porque há pessoas que são muito inteligentes e que não precisam dar dor para aprender. Às vezes, a opinião do outro já basta e de repente ela te ouve e segue o seu conselho e vai se dar bem. Eu já vi casos de pessoas que deram excelentes conselhos para outras pessoas e as outras pessoas seguiram e ele próprio não. Eu me lembro de um caso e foi até em Nova Acrópole, que um dirigente da Nova Acrópole deu uma dica para um amigo, faça tal coisa que é garantido, vai dar certo, você vai ganhar muito dinheiro. O cara fez e ganhou muito dinheiro e ele ficou depois caramba, bem que eu podia ter feito isso que eu falei para ele fazer. Às vezes, isso acontece, mas não é o normal. O normal é que as nossas atitudes, que o nosso comportamento é o que, de fato, vai fazer a diferença e vai influenciar as pessoas ao nosso redor. Então, é isso que temos que buscar. não basta ideias. Uma vida moral é isso, é você fazer, de fato, aquilo que você acredita e não simplesmente emitir opiniões para que as outras pessoas sigam aquilo que você acredita ser o vale. a nossa felicidade e a felicidade da nossa sociedade. Nós acreditamos nisso. Depende de atitudes, depende de comportamento, depende de uma vida vivida de acordo com ideias válidas, com ideias que sejam boas. Para isso, uma mente aberta, como eu comentei no início da palestra, há que buscar compreender aos demais, há que buscar aceitar a diversidade de opiniões. Nós vivemos um momento na nossa história que está marcado por uma contradição terrível. Todas as pessoas são partidárias ou pelo menos dizem que são partidárias da liberdade de expressão. Não está correto? A maioria de nós diz isso, que nós acreditamos na liberdade de expressão. Mas eu posso dizer que há muito de hipocrisia porque basta que uma pessoa emita uma opinião que seja contrária à opinião da maioria e essa pessoa será queimada na fogueira da mídia e de todos os veículos modernos que a gente tem hoje. Na Idade Média tinha uma fogueira de verdade, se alguém emitisse uma opinião que era contrária à da maioria, de fato ia para a fogueira ser queimada. hoje a gente utiliza dos nossos outros recursos. Isso é liberdade de expressão de fato? Se somos livres para expressar as nossas opiniões, há uma espécie de ditadura da opinião. Eu sou livre para pensar, mas eu sou livre para pensar o que a maioria pensa, porque se eu pensar diferente da maioria, eu vou ser duramente castigado, criticado pela maioria, com toda liberdade. Temos que buscar tolerância para com as outras pessoas, mas sem nunca esquecer que tolerância não significa indiferença, não significa de qualquer forma, não, tolerância é compreensão. Quando uma mãe é tolerante com o seu filho, ela é indiferente com o seu filho, todo mundo aqui conhece essa realidade porque todo mundo tem pai, tem mãe, tem uma família, uma mãe que queira ensinar um filho, a primeira coisa que tem que ter é tolerância com a sua ingenuidade, tolerância com as suas falhas, significa que ela está sendo como é que a gente fala? Negligente negligente ou qualquer coisa do gênero com o filho, não, de forma alguma, ela percebe o erro, se você aponta um erro da criança, ela fala, não, eu sei que tem esse problema, ou seja, ela sabe, mas qual é a característica fundamental da relação de uma mãe com o seu filho? Se chama amor, e é assim que ela vai conseguir educar a sua criança. Para nós, um aspecto fundamental das relações humanas, e que tem sido muito deixado de lado na nossa sociedade, nós precisamos de sentimentos, as relações humanas não podem ser frias, não podem ser baseadas em raciocínios, não é porque uma pessoa sabe de algo que ela naturalmente vai agir dessa forma, uma pessoa faz o que quer que faça, não é porque sabe ser o certo, é porque ela gosta disso. Se eu ensinar uma pessoa a gostar de algo, ela irá agir dessa forma. Então, como motivamos o ser humano? Nós motivamos os seres humanos ensinando a gostar daquilo que é válido, mas para isso, eu primeiro vou ter que conquistar o amor das pessoas, eu vou ter que conquistar o respeito, o carinho, valores humanos, e eu não vou conquistar isso se eu partir a partir de um ponto de agressividade, a partir de um ponto de crítica. Quando você chega para alguém e pensa que vai educar essa pessoa, sendo duro com ela, dizendo para ela, faça isso ou não faça aquilo, ela não vai gostar de você por isso, e se ela não gosta de você, então ela não vai aprender. Talvez ela faça, mas não fará porque aprendeu, ela fará apenas porque você é o patrão ou de alguma forma, você naquele momento tem um poder, mas isso será só uma farsa. Hoje nós vivemos um momento da nossa história, não apenas no Brasil, mas no mundo, de muito legalismo, eu não sei se vocês já observaram, mas hoje nós temos leis que regem a nossa vida até o ponto de nos dizer o que que a gente pode fazer dentro da nossa casa nos mínimos detalhes. Não pode jogar o cigarro na rua, você não pode chamar uma pessoa disso ou daquilo, isso ou aquilo, ou seja, um legalismo exagerado. Bom, todo mundo deve assistir televisão e ver o que acontece nos Estados Unidos hoje. Enquanto quem está no comando apoia esse legalismo, há uma aparente paz. As pessoas se comportam de acordo a isso que foi determinado pela lei. Mas basta que quem esteja no comando já dê a entender que não concorda muito com aquelas regras e as pessoas vão se comportar como elas sentem, como elas gostam e não mais de acordo às regras instituídas. O que eu estou querendo colocar para vocês é que viver de uma forma correta vai passar por gostar do que é correto. E isso não é instituído por leis, por normas. Isso é instituído por educação. E a educação exige exemplo. Nós precisamos ser bons exemplos. Quem queira viver em uma sociedade melhor terá que primeiramente antes de cobrar do governo ou do outro terá que ser melhor. Se você tiver um saco e esse saco tiver 500 bolinhas vermelhas e duas bolinhas azuis e você enfiar a mão aleatoriamente e tirar uma bolinha daí de dentro, que cor é mais provável que seja essa bolinha vermelha. O nosso governo, aqueles que nos governam, saíram de dentro do saco. A probabilidade maior é de que ele seja da cor da maioria. O que nós devemos buscar para que quem esteja no comando seja de fato bom? Nós temos que fazer com que a maioria seja bom. Você não faz uma parede de tijolos sem tijolos. Você só pode fazer uma parede de tijolos com tijolos. E se você quiser uma boa parede, essa parede terá que ser feita com bons tijolos. Você não tem um corpo saudável se as partes que o constituem não forem saudáveis. É a partir da saúde das células que você vai ter a saúde do organismo. É a partir da ética, da honradez e da moralidade das pessoas individualmente falando que nós teremos um bom país, uma boa sociedade, uma boa nação. E não há outro caminho. Muitos podem pensar que isso exigiria muito tempo. Eu penso que alguns séculos é pouco. Nós temos vivido ao longo de séculos e séculos, amém, em situações complicadas. E vamos continuar assim. mas isso não deve ser uma preocupação nossa. Viver e deixar viver é uma ideia que sempre esteve presente e que para nós deve continuar sendo. Ao nos preocuparmos demais com o que o outro faz, isso nos leva a não nos preocuparmos com o que nós fazemos. Que exemplo nós estamos dando? o que nós estamos de fato sentindo? O que de fato estamos fazendo? Como é que as outras pessoas estão me observando? Será que elas não estão me olhando com o mesmo olhar crítico que eu estou olhando para elas? Do meu ponto de vista, ela é o inimigo. Do ponto de vista dela, o inimigo sou eu. Viver e deixar viver ser um bom exemplo. cada célula do corpo tem que buscar ela ser saudável. Se cada uma se preocupasse com isso, o organismo inteiro seria saudável. Somos células de um organismo vivo. Somos diferentes? Sim. As células do nosso organismo são todas diferentes. Mas é isso o que torna possível a existência do organismo. Se todas as células do corpo fossem epiteliais, só seria pele, não seria organismo. É necessário que temos células cardíacas, neuronais, as do aparelho digestivo e por e por aí e assim formamos um organismo. Cada uma delas cumprindo bem a sua função. Ver com o olhar do outro nos permitiria que nós pudéssemos ter essa saudável convivência com os demais. no nosso corpo quando as células não convivem bem umas com as outras isso tem nome são patologias que são bem conhecidas da medicina. Se não há um bom relacionamento entre as diferentes partes que constituem um organismo isso gera uma doença. Se um pedaço do corpo não se comunica com o outro isso gera uma doença. mas essas partes não tem que pensar igual não tem que sentir igual não tem que ser igual porque elas tem que cumprir missões diferentes e assim devemos ver a nosso respeito. Eu tenho uma missão o que eu tenho que me preocupar é qual é a minha missão e se eu estou cumprindo ela adequadamente se não eu devo tratar de correr para conseguir fazer isso porque disso do meu cumprimento da minha missão está dependendo da saúde do todo e se além de mim muitos outros também estão com o mesmo problema então eu não devo culpar alguém porque a nossa sociedade vai mal eu deveria antes de tudo culpar a mim mesmo porque é a parte que depende de mim que eu devo cuidar os estoicos que foram uma linha de filósofos da da Grécia e de Roma diziam as coisas são de duas naturezas das que dependem de nós e das que não dependem de nós é óbvio que eu não devo me preocupar pelas coisas que não dependem de mim porque se eu me preocupar com as coisas que não dependem de mim eu vou passar a vida toda preocupado e isso vai me tirar energia e foco do que depende de mim e do que eu devo fazer o que nos compete cumpre bem com a missão que nos foi designada cada um de nós deve fazer aquilo que depende de cada um de nós viver e deixar viver e o outro se eu for um bom exemplo disso talvez o outro se inspire e queira fazer da mesma forma cobrar isso dele não vai adiantar criticá-lo não vai adiantar e para a gente finalizar uma frase do autor que eu comentei no início que foi a base da preparação dessa palestra de hoje o êxito da vida coletiva passa necessariamente pela plenitude da vida do indivíduo a nossa sociedade só poderá viver bem o nosso estado só será um estado feliz quando cada um de nós estivermos no nosso posto cumprindo com a nossa missão e sendo cada um de nós plenos e felizes vai dar trabalho vai dar muito trabalho eu acredito que vai mas não vale a pena eu acredito que se há um propósito para a existência humana se há um propósito para a vida talvez esteja próximo disso que cada um possa viver de forma plena que cada um possa cumprir com a sua missão na existência que cada um possa ser feliz e aí teremos uma humanidade feliz é isso que nós fazemos em filosofia como uma das ideias que eu passei no início da palestra se trata de treinar para uma coisa que a maioria das pessoas nem imagina treinar para estar no seu posto cumprindo com a sua missão treinar para viver de uma forma plena Música